A Kathleen comprou o celular e a blusa que está usando pela internet. Não só isso, muito do que tem em casa foi comprado online. Já comprei roupa, já comprei sapato, eletrodomésticos, utensílios. Mas antes de pagar pelos produtos escolhidos, ela leva alguns pontos em consideração. Comentários e olho sempre sites diversos que são confiáveis. Com a chegada da Black Friday, muitas lojas entram na promoção. No mundo virtual não é diferente. Os sites acompanham a tendência e lançam ofertas tentadoras. Algumas com preços até mais baratos do que nas lojas físicas. Mas é preciso ter muito cuidado para não cair em golpe ou sofrer um prejuízo. Principalmente nessas ofertas que são imperdíveis, por exemplo. Porque muitas vezes pode até que seja uma fraude. Ou muitas vezes eles prometem um valor e aquele famoso 50% do dobro. Quando você vai ver, era o mesmo valor que era antes, umas três semanas antes, por exemplo. Chega na hora, está o mesmo preço. Na internet o cliente tem um ponto a favor. É o direito do arrependimento. É comprar, não gostar e poder devolver. Mas tem um prazo. O consumidor tem até sete dias para poder pedir o estorno do valor pago. Trocar por um produto equivalente. Ou devolver aquele produto que você comprou e não gostou. Ou não deu certo e não quer ficar com ele. Isso é obrigatório. A empresa tem que cumprir. Tem que cumprir. Olhar a credibilidade do site, os comentários e pagar com cartão de crédito são algumas das formas de se proteger de fraudes. Mas se não teve jeito e o golpe veio, junte todas as provas. Elas vão ajudar num processo na justiça.